Salve Maria! Amigos, sejam muito bem-vindos ao canal do Padre Lúcio Sesquim. E antes de a gente ir ao vídeo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho, as notificações, assim você fica por dentro de todas as novidades. E hoje eu tenho uma pergunta para fazer a você, qual é o dia mais importante dentro do calendário da igreja? Muita gente responderia o seguinte, ah Padre, é o Natal, está certo? Não, não está certo. É claro que o Natal é uma festa, uma solenidade de extrema importância. Todo mundo, acho que tem alguma boa lembrança do Natal, muita gente que até fica triste porque lembra dos entes queridos que já se foram, mas é inegável que o Natal tenha uma importância tremenda. Porém, o Natal não é a solenidade maior da igreja. Então qual é a solenidade? O centro de todo o ano litúrgico é a Páscoa. E isso se dará em poucos dias, nós estamos vivenciando. Hoje é o dia 17 de abril, nós estamos numa quarta-feira santa, nós demos início à Semana Santa. Então todo o ano litúrgico ele é preparado de uma forma com que o cristão possa viver as alegrias, sentir a presença de Jesus Cristo, assim como ele quer que nós façamos uma progressão na fé. Vamos compreender. Lá na quarta-feira de cinzas, nós recebemos as cinzas em sinal de penitência, porque nós começamos um período de 40 dias de preparação para a Páscoa, está lembrado? Então a quaresma é um tempo que tem a finalidade de nos preparar para a Páscoa. Por isso na quaresma nós vivemos a oração, o jejum, a penitência, enfim, procuramos ainda mais intensamente o sacramento da reconciliação. Tudo isso é muito bom, mas a finalidade é nos preparar para a grande festa cristã. Jesus, no Natal, ele nasce e isso é muito importante. É porque ele veio ao mundo que se deu a salvação. Agora, a missão de Jesus se completa na Páscoa. Então depois da quaresma, começamos a Semana Santa, que é a semana que os antigos chamavam de Semana Maior. Maior não porque tinha um maior número de dias, mas por causa da sua importância. Na Semana Santa, que foi aberta com a celebração do Domingo de Ramos, nós celebramos, no Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E a população aclamava o Senhor com os ramos de forma improvisada, para dizer, Rosana ao Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Agora, a festa mais importante cristã é a Páscoa. A Páscoa, ela se dá no terceiro dia do Tríduo Pascal. Na quinta-feira santa, nós celebramos a instituição da Eucaristia. Lembramos também do sacerdócio instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que nos deixou o seu santo corpo, o seu santo sangue. E, se você for reparar, a Eucaristia é o centro de toda a vida da igreja. Na quinta-feira santa, portanto, é um dia de muita alegria. Na sexta-feira santa, acontece a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é crucificado e aos pés da cruz estavam São João, Maria Madalena e Nossa Senhora, a Mãe do Senhor. Porém, nós cristãos não paramos na tristeza. A nossa alegria se completa no sábado santo, que, depois do pôr do sol, segundo o calendário judaico antigo, já é considerado domingo. Então, é inegável, segundo a tradição da igreja, que Nosso Senhor ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana. Por isso que a santa missa de sábado, chamada sábado de Aleluia, pode ser, então, celebrada depois do pôr do sol. Então, a santa missa do sábado de Aleluia e a missa do domingo de Páscoa, durante todo o domingo, é a mesma santa missa. É ali que nós celebramos a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você celebre, então, o dia mais importante do ano, é o dia do sábado de Aleluia com a missa de Páscoa. Então, sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa, que são uma coisa só, estão interligados, porque é a celebração na qual Nosso Senhor ressuscita. Que você tenha uma feliz santa Páscoa e lembre-se, Nosso Senhor, Ele ressuscitou. Além de salvar a cada um de nós, Ele ressuscitou. Se inscreva no canal do Padre Lúcio Sesquim, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e até o próximo. Salve Maria! Salve Maria!